Para falar de saúde, caminhar e correr são duas formas de alcançar a boa forma, com certeza. Mas cuidado, essas atividades físicas podem ter sérios efeitos colaterais, principalmente sobre os joelhos de pessoas acima do peso, Vianinha. Pois é, Rê. A sobrecarga nas articulações desgasta a cartilagem e provoca lesões que acabam limitando a mobilidade das pessoas. Se você sente dores no joelho e planeja se exercitar, preste bastante atenção agora na reportagem da Ana Paula Neves. Muita gente começa a caminhar no parque ou em uma praça assim que decide emagrecer. A intenção é boa, mas o resultado pode ser desastroso para os joelhos. Quando a gente caminha, a gente tem a sobrecarga no joelho uma vez e meia o peso do corpo. Se usarmos como exemplo um indivíduo de 100 quilos fazendo caminhada, podemos dizer que a cada passo os joelhos carregam o equivalente a 150 quilos, uma vez e meia o peso do corpo. Está pensando em correr e está acima do peso? Ouça o especialista. E se uma pessoa lá talbesa e fala, amanhã eu vou começar a emagrecer, vou para o parque. Ótimo, legal, vou começar correndo. Não, correr não. Correr aumenta a sobrecarga na cartilagem, nessa região, na região aqui do fêmur e da tíbia, em 6 a 8 vezes. Usando o mesmo exemplo, o indivíduo com 100 quilos que começa a correr, exerce uma pressão nas articulações dos joelhos equivalente a mais de meia tonelada por passo. A chance de você lesar é muito grande. Os joelhos são a maior articulação do corpo, sustentam todo o nosso peso. E como sobrecarregamos esse apoio diariamente. Você já sentiu algum incômodo nos joelhos alguma vez? Já senti. Quando eu corri mais do que deveria, sim. Ele reclama. Agora tem uns 15 minutos que a gente está andando de bike. Estou com o coração super acelerado, até a voz. O joelho um pouco dolorido, enfim, muitas dificuldades. O peso do corpo age sobre o fêmur, que age sobre toda essa região aqui. Quanto mais peso você tem, mais carga você vai ter no joelho. Dá para perceber, assim, quando aumenta o peso, aumenta a dor. Dona Kátia tem 60 anos e só agora está recuperando a autonomia. Um caminhar aqui no quintal era um horror, não conseguia, né? E subir os degraus aqui, então, dessa escada, era impossível. Só com a bengala mesmo, sabe? Os sinais de que os joelhos estavam sobrecarregados apareceram aos 45 anos. Na época, ela pesava quase 100 quilos. Os joelhos arriaram de vez. Foi, foi. Aí eles começaram a ranger, né? Começaram a doer, não tinha mais firmeza. Eu estava bem entrevada mesmo. Dona Kátia engordou mais. Chegou a 134 quilos. Só conseguia dar um passo se tivesse o apoio da muleta. Foi diagnosticada com artrose. Doutor, a artrose é uma doença da velhice? Geralmente sim, porque ela é uma degeneração, ela é um desgaste da cartilagem que recobre o osso. O joelho é composto por três ossos. O fêmur, a tíbia e a patela. E todos esses três ossos, aqui está representado em azul, ele é revestido por cartilagem. Uma espessa cartilagem, que ela é mais espessa quando a gente é jovem, ela vai diminuindo de tamanho à medida que vai passando o tempo. O excesso de peso acelera o desgaste da cartilagem do joelho, porque aumenta a pressão nas articulações. O médico foi muito objetivo com a dona Kátia, disse que para resolver a questão dos joelhos, tinha que perder peso. Isso. E a senhora estava pesando quanto? 134 quilos. Ela fez uma cirurgia de redução do estômago, está com quanto agora? 92 quilos. Uau! Eu não vi a senhora com a bengala aqui. Não, mas eu abandonei a bengala. Graças a Deus, nunca mais bengala na minha vida, se Deus quiser. Que bom, vamos descer e subir então? Vamos lá. Vamos lá, não precisa nem de ajuda. Olha, livre, leve, solta, independente. Ah, sim, aí, ó. Bonitinha. Numa boa. Numa boa, graças a Deus. Sem dor. Dona Kátia tem que eliminar mais 20 quilos para estar com o peso adequado para a altura e assim se livrar de vez das dores. A senhora ainda sente as dores? Ainda sinto dores, é, porque a artrose é um problema que ela não tem cura. Então eu faço hidroginástica, eu faço a bolsa de gelo, eu tomo anti-inflamatório e eu fiz a infiltração a semana passada. Ela está se cuidando para evitar uma cirurgia. 15% dos pacientes com artrose nos joelhos desgastaram tanto a cartilagem dessa articulação ao longo de anos, que precisam de uma prótese para recuperar a autonomia. A boa notícia é que 85% das pessoas que sentem dores nos joelhos podem ser tratadas de forma menos invasiva. Hoje existem medicações protetoras de cartilagem via oral. A diacerina é maravilhosa para isso. Muitos trabalhos científicos mostrando isso. Mas também hoje tem lubrificação até. Tem a viscossuplementação. Então você injeta dentro do joelho da pessoa e aí é luronato de sódio, de alta viscosidade, para ela diminuir o atrito. Então ela gera, além de diminuir o atrito, uma melhora da dor, porque ela vai se ligar toda a membrana aos receptores que sentem a dor e a pessoa vai se sentir melhor. Como a artrose é o desgaste da cartilagem do joelho, melhor prevenir. Afinal, um corpo sem limitações torna qualquer sonho possível de ser realizado. Eu quero aprender a andar de bicicleta e eu quero sair pedalando por aí, né? Então os joelhos têm que estar bem bons, né? Têm que estar bons, né? E aí eu quero, se Deus quiser, um dia eu vou aprender a andar de bicicleta e vocês vão me gravar andando de bicicleta. Oba, combinado então! Tá certo!